As pessoas especiais que Deus coloca no nosso caminho, hoje é com muito carinho que a gente tem a presença da Fernanda Lacerda. Vou adiantar para vocês, gente. Hoje ela está lá dentro da nossa Kombi, mas não como da primeira vez que a gente passeou, que ela contou toda a história, que tudo começou com um chaveirinho. O tempo passou, a nossa amizade ficou mais forte e é com muita alegria que eu recebo você, Fernanda. Como é que você está, minha amiga? Oi, Beth. Eu estou muito bem. Muito obrigada pela oportunidade de estar participando mais uma vez aqui na sua Kombi, na sua casa, que todo mundo ama, todo mundo morre de paixão. E é uma alegria sempre, um carinho muito grande que eu tenho por você e um prazer, uma honra. A Fernanda está aqui hoje. A Fernanda está em estado de graça. Estou sim, Beth. Graças a Deus, estou com o bebezinho aqui na barriga, o José Bento, que vai chegar em breve, se Deus quiser, com muita saúde. Aí, para ter o irmãozinho xodó da Maria Fernanda, né? Eu estava me lembrando aqui, amiga, quando você estava grávida, prestes a dar a luz da Maria Fernanda, você participou com a gente logo no início do Combina, né? Foi maravilhoso. Como a gente lembra, né? De como a gente estava na época. Meu Deus, e quanto tempo já se passou. Quatro anos já se passaram. E foi muito, muito especial. Por que esse tempo especial para você, Beth? Vamos relembrar? Acho que tem um trechinho aí para a gente lembrar, gente. Olha aqui, eu vou pedir para você chegar um pouquinho nesse canto, porque o pessoal quer ver a sua barriguinha. Ah, tá. Olha que belezinha, gente. Aqui, ó. Fica de ladinho assim. Olha. Olha a Maria Fernanda. A Maria Fernanda. Já está fazendo parte com você. Já. Já está mexendo, estou trabalhando lá. Ela está pulando lá dentro. Para quando? Quando ela chega? Novembro. Novembro? Novembro. Ai, que bom que você veio aqui. Ai, foi especial demais aquele dia, né, Fernanda? E tem sido sempre assim na sua vida, desde que você descobriu que você precisava se entregar mais esse chamado, esse talento de Deus? Vamos dizer assim, que o artesanato preenchia muito da minha vida, né? Com a maternidade, era sempre uma interrogação na minha mente, né? Como que vai ser o artesanato que preenche o meu dia, né? Praticamente todo. Como que vai ser agora com uma bebezinha, né? Com a Maria Fernanda. E aí, teve até uma fase, assim, na gravidez, que eu pensava. Ah, o bebê, né? A criança que está chegando, a criança que vai se adaptar à nossa rotina, né? Se encaixar à nossa rotina. Mas não é bem assim, né? É uma via de mão dupla mesmo. A criança, assim, ela se adapta, né? A rotina, porque a gente precisa trabalhar. Eu e o Marcelo trabalhamos juntos, trabalhamos em casa. Então, é muito bom, é um desafio também. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo o quanto eu precisei ceder e precisei entender que eu sou uma artesã. É quem eu sou, né? É a minha profissão. Mas, antes disso, não tem jeito. Antes de tudo, eu sou mãe. Ah, que lindo. Então, até isso, até influenciou muito na minha forma de me comunicar com o meu público, né? Até no sentido do tempo que eu dispenso a isso. Porque, com a Maria Fernanda, não é sempre que a gente pode estar ali aparecendo nas redes sociais. Mas, aquela cobrança, aquela urgência de sempre estar presente, de sempre estar aparecendo... Isso, com certeza, caiu por terra dentro do meu coração também e dentro da minha rotina. Então, eu vejo muito isso. Vejo essa via de mão dupla mesmo, né? Eu cedi e ela cede também quando eu tenho que estar concentrada no trabalho, né? Que aí chega aquela hora, não, mas agora, de fato, a mamãe não pode dar atenção, a mamãe não pode brincar. Mas, antes de tudo, é o ser mãe. E isso eu fui compreendendo nesses quatro anos de vida dela. E é tão bom a gente compreender isso, né? Porque, na verdade, a gente consegue dar conta, né, Fernanda? Olha como que Deus nos deu tantas características, assim. A maternidade provoca isso na gente e também traz essa abertura de coração, né? Eu vejo hoje aquela menina de muitos anos atrás, acho que foi 2014, nosso primeiro contato, né? Mas eu vejo aquela menina hoje, uma mulher forte, uma mulher que passou por desafios e está aí com esse sorriso lindo no rosto. E você passou por desafios, hein, querida? Passei, tanto na vida mesmo, no pessoal, quanto na profissional, né? E sim, cresci muito, cresci muito. Eu vejo que a maternidade, ela me fez enxergar também o artesanato de uma outra forma, né? Compreender muito mais até o público que me acompanha, né? Que, de certa forma, se espelha no meu trabalho, né? Faz aqueles projetos que eu apresento. Então, por exemplo, agora, eu estou desenvolvendo um projeto novo dentro do artesanato de feltro e para que esse projeto nascesse em meio a tudo isso, né? Em meio à maternidade, em meio ao trabalho com a minha loja virtual, em meio ao trabalho com esse projeto, que é 100% meu, que é 100% eu mesma, assim, tanto de escrever, tanto de gravar, quanto de editar. E aí, eu preciso sentir e viver tudo isso, né? E, às vezes, para que tudo isso aconteça de uma forma harmoniosa, a gente precisa se silenciar e precisa focar naquilo. Porque Deus vai mostrar o momento certo, né? Ó, agora é o momento. Agora é o momento de você mostrar para o mundo. E agora é o momento de você falar para o mundo. E assim é com o artesanato também, né? O artesanato, ele é essa fonte de renda para tanta gente no nosso país. E a gente vê muitas artesanas que se encontram, assim, naquela angústia, né? Nossa, eu tenho que fazer tanto, eu tenho que realizar tanto, e eu tenho perdido tanto momentos com a minha família, com os meus filhos, né? Então, é uma chamada reflexão também. É a prioridade, né, gente? Sabe, Fernanda, quando eu tive meus filhos também, que hoje estão grandes, eu senti essa necessidade, sabe? De parar, de dar uma paradinha até nos meus sonhos, sabe? Mas depois, como você disse, Deus vai nos dando aqueles startes, assim, agora, volta a estudar, volta a fazer isso, né? E os planos de Deus são sempre melhores para a gente, né? Mas eu vi que a Maria Fernanda está bem inserida aí, né? Estou gostando de ver. Já vejo, já vejo daqui a pouco ela feltrando também. Ela tem uma inclinação, Beth. E a gente tem descoberto isso dia a dia, e é verdade, assim. Que legal. A gente nunca forçou nada, assim. Parte muito dela, ela ama desenhar, ela ama colorir. Ela chega aqui no ateliê, e aí, para ela se distrair, eu vou deixando ela mexer, né? Vou deixando ela fazer o que quiser aqui no ateliê. Aí, ela picota o feltro, aí ela pega a cola e mistura a cola no feltro, e ela vai descobrindo, e vai sentindo os materiais, e eu vou deixando. E o que é dela? Porque eu não chamo, assim, e direciono uma atividade, vamos dizer assim, maravilhia aqui. Ela chega, se ambienta, e vai pegando, mamãe, posso pegar isso? Mamãe, posso pegar aquilo? E eu vou deixando ela pegar. E é incrível a gente ir percebendo essas coisas nos filhos, né? Verdade. Como eu disse, eu não falso nada, mas eu já percebo que ela é muito inclinada para essa parte da arte, do desenho, e assim, eu fico mais que feliz, né? E ela fala, mamãe, você vai ensinar para as moças agora, mamãe? Aí eu falei, agora? Vai fechar a porta? Na ateliê para gravar, mamãe vai ensinar. Ah, então tá bom, depois eu quero gravar com você. Mas nunca tive a tempo. Que linda! Fernanda, a gente sabe que, às vezes, o talento que a gente tem é só um meio da gente também evangelizar, professar a nossa fé. Eu sou apaixonada e não é a primeira vez que eu vou te dizer isso, mas eu vou dizer para todo mundo que eu sou apaixonada pelos seus vídeos, pelo seu texto, pela sua oração. O último, gente, vai lá nas redes sociais dela e veja, viu? O carinho que ela teve no dia do artesão, no dia da mulher também. E agora, a Fernanda também vai fazer para a gente isso que ela faz tão bem. Usar não só as mãos, mas as palavras que vêm do coração. E quando a gente está em estado de graça, assim como você está, Deus fala tanto com a gente, né? E a partir daí, Deus também tem se revelado para todos os que amam o seu trabalho, amiga. É verdade, Beth. Eu sinto, na verdade, a presença de Deus em tudo o que eu faço dentro do ateliê. Porque, de verdade, o trabalho com artesanato, ele é o próprio Deus falando pelas nossas mãos, né? Por aquilo que a gente faz. Inclusive, nesse meu novo projeto, que traz uma proposta de... Eu chamo de protagonismo criativo. Por quê? O protagonismo é você, de fato, ali dentro do seu ateliê, poder se expressar, poder ser original nas suas peças, poder criar, né? A partir, de fato, de uma graça que eu dou a todos. Que é a inteligência, que é a disposição, que é a gente querer atender, mas não estamos sozinhos. Podemos ser protagonistas, né? Da nossa história, dentro do nosso ateliê, mas não sozinhos, sem a graça de Deus, né? Nunca. Então, Deus entra em tudo. Deus entra em tudo na minha vida. Que bom, amiga. Olha, eu sei que você tem um presente pra gente, né? Eu já quero agradecer e quero desejar todo sucesso nesse novo projeto tão seu, tão especial. E quero dizer, Fernanda, que das pessoas especiais que Deus colocou na minha vida, por meio desse trabalho que a gente faz, você é uma delas, viu? Deus abençoe a sua gravidez. Um super beijo pro Marcelo, pra Maria Fernanda. E eu tô sempre te acompanhando, viu? Afinal de contas, a gente combina. A gente combina muito. Muito obrigada, Beth. E que todos que estão assistindo o programa de hoje gostem desse presente que eu fiz pra vocês. Que se emocionem, né? E que se inspirem também. Coisa linda. Fiquem com Deus, amiga. Tchau, tchau. Vamos lá, então? Vamos conhecer o presente que a Fernanda fez pra nós, pra você, artesã, mãe, mulher. Uma vez artesã empreendedora, nós temos urgência em realizar e acontecer e fazemos tudo e fazemos acelerado. Uma vez mãe, barra, artesã empreendedora, alguém vem e ativa a câmera lenta em nossa vida. E agora? Obrigada, Senhor, por cuidar de todas as mães, antes de tudo, como tuas filhas. Tchau, tchau. 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 Obrigado.